Oi pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa jornada pelo rio Hanok Valley. Estamos tentando chegar nessa nascente, né? No vídeo passado a gente estava correndo ali, feliz até que foi atacado. A parte boa é que, quando eu renasci, magicamente, eu renasci vendo essa bela cachoeira aqui. E tudo indica que é para aquele lado que está a nossa nascente. Então facilitou a nossa vida. A gente teve uma ajuda divina aí, graças àquele puma que nos atacou e encerrou a nossa jornada. Olha aí que legal a queda de blocos, hein? Culpa minha, hein? Culpa minha. E renascendo aqui, na encosta, eu consigo ver essa cachoeira. Agora vamos tentar chegar nela, né? Chegando nela, tudo indica que a gente vai estar bem próximo da nascente. Agora eu só preciso achar um jeito seguro de descer aqui. Outro marco da nossa aventura, pela planície ali, fluvial, é que eu perdi meu chapéu, né? Agora eu não tenho mais chapéu. Eu posso vestir o chapéu de volta ali no cavalo, isso é possível, mas vamos dar uma dose de realismo aí. Chapéu perdido é chapéu desaparecido. E aqui o rio, ó. Legal. É um pouco estranho, né? Eu me perdi um pouco na orientação aqui, vamos ver. Ah, o rio faz uma curva, é por isso. Então a cachoeira tá lá pra cima, onde não tem informação. Então a gente tem que subir o rio, né? Tem que ir contra a correnteza. Se não, não faria sentido a um cara de cavalo lá, sempre suspeito. Se joga um jogo de pessoas suspeitas, né? Vamos subindo aqui. Eu tô sem cavalo, mas esse meu cavalo deve aparecer em breve. Aqui um meandro bem marcado do rio, bem bonito. É uma espécie de praia. Dá pra ver que a praia é bem cascalhosa, né? Tem bastante cascalho, tem bastante seixo, um sapinho aí de novo. Tem alguém pedindo ajuda, a varíola. Quem que tá com varíola aí? Pô, mas tem uns blocos aqui caídos, eles só podem ter vindo em costa abaixo, né? Eles não tão tão arredondados quanto a gente imaginaria pra blocos presentes aqui, matacões presentes dentro de um rio, mas, bem, devem ter vindo em costa abaixo, numa queda de blocos, movimento gravitacional, e aqui ficaram. E a gente não vê areia nos rios, né? É interessante, porque o que a gente mais vê num rio é geralmente areia. Essas prainhas geralmente são arenosas, né? Granulometria e areia. Lembrando que areia é um tamanho, não é um tipo de sedimento, muito menos de rocha. É um tamanho, uma granulometria, né? Então, areia tem lá seu tamanho específico, assim como blocos, seixos, matacões, etc. Então, todo mundo fala, pô, aquilo é feito de areia. Não, aí tu fala, não, peraí, cara. Areia é um tamanho, né? Maior que a argila, maior que o silt, menor que um seixo, que um bloco, né? Mas é um tamanho, né? Vamos ver, é aqui que tinha esse cara falando da varíola? Não sei, cara. Acho que não, né? Tem alguém aqui nessa barraca? Eu não tô bem. Mas cadê o cara? Não achei, cara. Não achei. Bem, seguimos, né? Dentro d'água, com a bota molhada, com a meia molhada. Aqui no meandro, é legal que o rio parece que tem uma velocidade mais lenta da correnteza. Isso acontece, né? Na verdade, nas curvas do rio, as velocidades mais altas vão estar na parte externa e as velocidades menores nas partes internas, né? Isso vai ser, vai configurar bastante a nossa ideia de erosão e deposição. Geralmente, no lado do rio, na curva do rio vai erodir mais, onde é mais rápido. E na curva interna, como aqui vão ter praias, porque é justamente onde tem menor velocidade. Então, aqui dá pra ver bem, né? A curva, a gente tem uma curva erosiva de um lado e do outro lado do rio a gente tem uma parte mais deposicional, né? Formando pequenas praias e etc e tal. Ah, chegou o cavalo aqui. Acho que montar um acampamento, cara, porque não sei como que tá de horário. Eu me perco um pouco no horário do jogo, eu não sei se tá acabando o dia, se não tá. Aí começa a diminuir um pouco a luz, eu já paro, monto o acampamento. Pelo jeito, ainda tava cedo, dava pra ter continuado mais. Mas vamos deixar rolar aqui um pouco pra tentar chegar em boas condições no nosso destino. É, boas condições não deu, né? O tempo tá muito pior do que tava antes, devia ter continuado do jeito que tava. Uma baita chuva, cara. Mas bem, uma coisa importante de rio, e a gente tá indo pra cachoeira mais importante ainda, é a questão das enxurradas aí, né? Isso não é um termo necessariamente técnico. Mas é você não ficar num rio, né? Em termos de segurança, não ficar num rio em condições de chuva, né? Porque o volume desse rio pode aumentar abruptamente, e aumentando abruptamente ele pode se expandir em seu leito, assim. Seu leito pode aumentar muito. E aí, cara, o negócio vem de uma vez, às vezes, né? Vem uma tromba d'água. Ah, já chegamos aqui na cachoeira. E, às vezes, não tá chovendo onde você tá. Se tá no rio, não tá chovendo, e, mesmo assim, pode vir uma tromba d'água rio abaixo, né? Levando tudo, né? E porque tá chovendo lá nas cabeceiras do rio, lá nas nascentes. Então, sempre tem que estar de olho na previsão do tempo pra visitar os seus rios aí, pra passeio, a trabalho com segurança. Nas cachoeiras, mais ainda, né? Se tá aqui embaixo da cachoeira, de repente tá chovendo lá nas cabeceiras do rio, e aquilo vai vir, vai vir aquele grande volume de água cachoeira abaixo, e vai levar tudo o que tiver aqui embaixo, né? Então, é sempre um cuidado que tem que ter. As cachoeiras são importantes, cara, do ponto de vista de mapeamento geológico, principalmente porque elas representam quebras no relevo, né? São rupturas aí, né? No relevo. Então, são quebras positivas no relevo, na parte superior, e quebras negativas. Essas quebras são bem importantes na geomorfologia e em outras áreas, como a fotogeologia, pra gente ver diferenças geológicas, geomorfológicas na paisagem. E com isso, talvez, identificar possíveis contatos geológicos, possíveis estruturas, como falhas juntas nessas rochas, processos de intemperismo diferencial entre uma rocha e outra, né? E justamente por erodir mais uma rocha que outra, ou por uma falha, levantar uma rocha e não outra, a gente tem a formação dessas cachoeiras. Olha, parecem veios, né? Veios alaranjados nos paredões. Desaparecem pontualmente. É como se fossem aqueles veios félsicos, assim, né? De feldspato potássico. Ou até, se fossem com cristais grandes, até pegmatitos, por que não, né? Mas tem, poderiam ser... A gente tem... A mais comum é ver veios de quartos, mas a gente tem umas coisas malucas, né? São alguns veios félsicos e também depois os pegmatitos, que aí já tem a ver com alteração hidrotermal, né? Formando aqueles grandes cristais de feldspato potássico. Mas a notícia, chegando aqui na cachoeira, além de ter esse belo afloramento rochoso, com muitas fraturas horizontais, né? E dessa rocha cinza, é que não é a nascente do rio aqui, né? O mapa continua a norte. A gente vê ali no mapa que teve um estrangulamento, né? Um afinamento do leito do rio, né? O vale ficou um pouco mais restrito no momento da cachoeira. A gente vê isso no mapa, né? Aqui as curvas de nível bem elevadas, muita chuva, né? Pior condição possível de chegar aqui, dá pra ver algumas estruturas na rocha, incipientes, mas de modo geral a rocha parece ser realmente maciça, com algumas coisas meio horizontais, que podem ser pequenas fraturas juntas, ou podem ser algum tipo de estrutura, eu não consigo ver. Mas, bem, chegamos na cachoeira. Essa é uma questão importante. A gente não tinha visto cachoeiras ainda aqui no jogo, então a gente já vê, opa, bonito, bonito. A gente já vê uma coisa que tem a ver realmente com as nascentes dos rios, né? Áreas de altimetria mais alta, topografia mais acidentada, alta declividade, né? E relacionadas a essas grandes elevações, devem estar as nascentes dos rios. Então a gente tá nessa parte meio afinada do rio aqui, né? Onde tá a cachoeira, e seguindo aí pra nordeste, a gente tem que chegar na possível nascente. A gente vê que o rio, ele amplia o seu vale logo acima, né? E vamos ver o que tem mais acima, mas com essa condição de tempo não vai dar. Então vai ter que ser na próxima vez. Fica com essa paisagem e nos vemos em breve. Abração!